O fim de ano do Corinthians e do torcedor corintiano está virando um pesadelo. O time acabou sendo eliminado da Sul-Americana em 4 minutos, tomando uma virada diante do Racing. E para piorar a situação, tomou uma punição da FIFA e não pode contratar mais ninguém até resolver essa pendência. E como se não faltasse, ainda tem o problema da Copa do Brasil. O Corinthians só joga a Copa do Brasil do ano que vem se conquistar a sétima posição do brasileiro ou sexta, dependendo de alguns critérios. É praticamente impossível. O timão está lutando contra o rebaixamento no momento que eu gravo. Mas para tentar virar a situação do Corinthians, a gente vai jogar a Sul-Americana novamente e tentar reverter o placar diante do Racing. Tentar eliminar eles e chegar para a decisão diante do Cruzeiro e quem sabe conquistar, nem que seja no videogame, a Sul-Americana para o timão. Já mexi no esquema tático do Corinthians e dessa vez a gente vai jogar desse jeito. É uma espécie de formação que eu estou utilizando nos próximos episódios da nossa série de Master League com o Cruzeiro. E essa formação vai dar certo. Já estamos aqui para essa decisão. O primeiro jogo, vocês sabem, foi empate em 1x1 na Arena Neoquímica. E agora a gente vem aqui para o estádio do Racing para jogar novamente essa partida onde o Corinthians tomou a virada e acabou sendo eliminado. Se você já está curtindo esse experimento, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. Está rolando muita série aí no canal, muito experimento e o seu like é o combustível que me faz trazer mais e mais episódios. Está achando maneiro? Está ficando de cara? Sul-Americana no PES? E é, mano, tem, tem sim. Sul-Americana 100% atualizada e todos os outros campeonatos que você imaginar. É só você adquirir esse Super Pet para PES 2021. Primeiro link na descrição. Tem esse Super Pet e ele já tem a opção que vai com o jogo junto. São 20 narradores brasileiros diferentes. São mil estádios, 16 mil faces, tem Mundial de Clubes, Libertadores, Champions. O que você imaginar, cara? Rumo ao Estrelato e Master League 100% atualizado. E se você tiver um videogame, um PS4 ou PS5, tem a opção dos Option Files. Tanto para PES 20 quanto PES 21 e também tem o jogo, caso você não tenha. O melhor custo-benefício é o PES 20. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e para a galera do PC, além do PET aqui que a gente vai jogar, tem para PES 2017 e PES 2013. E todos eles também vão com o jogo junto. Bola rolando é tudo ou nada. Aqui não tem reset. Vamos tentar chegar à decisão contra o cabuloso. Falta para o time do Racing. Vem para a bola o Nardone. Meteu ali no meio tapa. Vai voltando para o time argentino. Corinthians de olho. José Martínez. É agora, hein? Vamos meter a braba. Aí o Mempes. Vai bolar para o bidon. Passou, passou. Bolão para o Mempes na cara do goleiro. Vamos, vamos, vamos. Perdei esse gol. Mano do céu. Eu não acredito, velho. A gente estabelou. Na moral, saímos na cara do gol com o Mempes. Eu esperei o momento certo. Toquei a bola. Na moral. Perdemos. Aí já tem o Racing contra-atacando, vindo para frente. É, mano. Vale vaga na final da Sul-Americana. Félix Torres já chegando para marcar o vieto. Vamos ficar esperto para não dar espaço para o maluco. Boa, Félix. Já mandou a braba para o Carridio. Cavadinha no Mempes. Toque de letra. Que isso. Corinthians. Bora. Yuri Alberto vai sair na cara do goleiro. Agora, agora. Solta. Bom. Vai. Mostra para o Depay como é que é. É gol do Corinthians de Yuri Alberto. Deixando a torcida revoltada aí do Racing. Olha só. Todo mundo lamentando. Yuri Alberto. Face ultra realista. Tatuagens. Tanto dele, do Mempes e de qualquer outro jogador. Do primeiro jogador ao último da Série A e da Série B. Seja o principal, seja o pior deles. Todos têm face realista nesse patch. Vai, Carridio. Boa bola para o Mempes. Tentou o giro. Não deu muito certo. Vai voltar. Vem mais uma. Mais uma bola tabelada. Errada por eles. O Ramalho já manda para o Garro. Podemos ter o contra-ataque. Bruno Bidon. Breno Bidon. Tabelou para o Carridio. Recebeu o Yuri Alberto. Sensacional o goleiro. Bola rasteirinha ali tentando pegar no canto baixo. E aí o Fagner manda. José Martínez. Tentava a letra. Buscava o passe ali. Não deu certo. Vai bola para o Racing. Adiantaram para o Ramalho. Tirar. Vamos, Félix Torres. Completa a jogada. Vamos. André Carridio. Já tabelou para o Yuri. Dele para o Mempes. Depai. Aquela bola colocadinha, irmão. E vem cruzamento. Segunda trave. Tiramos. Vai voltar para o Racing. Bateu para o gol. O Hugo Souza salva o Corinthians. O Garro já bate lá para frente. Fim do primeiro tempo. Por enquanto, com o gol do Yuri Alberto. A gente vai chegando à decisão da Sul-Americana. André Ramalho. Já vai ali para o Mempes. Dele para o Carridio. Tem um certo espaço. Olha só o Corinthians chegando. Na tabelinha para o Garro. Bate para o gol. Sobra no Carridio. É escanteio. Ah, cara. Essa bola ia sair para escanteio. Tentei bater. Mas, segundo o juiz, a gente que mandou para fora. Achei que ela já tinha saído. Bola enfiada ali na frente. Eu já estava dando o carrinho com o Fagner. Arriscando tudo. Ainda bem que o jogador do Racing estava impedido. A gente seria expulso aí com o Fagner. Bora, Timão. Bola de letra para o Fagner. Já passa o Carridio. Meteu bola ali para correr. Vamos chegar, vamos tomar. Ih, tomou. Deu vacilo o jogador. Olha o Carridio. Meu Deus. Fiz tudo errado, velho. E vem Maximiliano Salas. Olha o time do Racing chegando. O Vieto. Ajeitava para a batida. A gente conseguiu tirar. Carridio pressiona. É, pressão é dos caras, né, mano. Mais uma bola na área. Passa por todo mundo. O Bidon tenta chegar melhor para o Camisa 10. Ah, falta, velho. Duas alterações, então. Vem Raniel e vem também o Romero. E foi expulso aí o nosso querido Breno Bidon. Segundo amarelo. Foi para a rua. O Racing tem um jogador a mais. Tem bola na área. Carridio tirou. E olha só. Só está o Romero, irmão. Só está o Romero. Rolou ela para o Carridio. Se liga no espaço. O Racing se mandou, mano. Se mandaram. Vamos lá. Aproveitar essa. Mandou para o Yuri. Ele não dominou. Bola passou muito rápido. Ainda com o Yuri Alberto. Cruzamento para o Romero. Bate. Salva o goleiro do Racing. Eles estão literalmente totalmente no ataque. E o Corinthians quer matar esse jogo. E o Yuri ajeitou para tocar. Foi atropelado. Bola segue para o time argentino. Adiantou lá na frente. Félix Torres. E boa bola. Vamos Carridio. Tapa no Romero. Já chega para... Tentar o passe ali do lado, moleque. Vai voltar para eles. Aí é onde mora o perigo. Lançamento. Félix Torres. Agora pode dar um vermelho, né? Que o amarelo do Bidon foi desse tipo. O Hugo Souza bate lá para o Ranieri. Tentou dar uma escorada ali. Não deu nada, nada bom. Vai batida pelo alto. Ramalho. André Ramalho. Vai, mano. Vai, time. Acorda para o jogo, pelo amor de Deus. Gabriel Rojas. Bola pelo alto. Hugo. Que isso, Hugo. A bola fraquinha. Ele deu um rebote. Vai. Acabando o jogo. A gente vai conseguindo a vaga para a decisão. Aí já tem aquele tapa. José Martínez. Vamos, Corinthians. Bora, Corinthians. Tá, Belinha. Yuri. André Ramalho devolve. Falta nada. Não tem, não tem. É, cai, cai, mano. Tem que ficar esperto. Para de fazer gracinha. Vai deixando esse último ataque para o time argentino. Cruzamento ali. Tira a defesa. Rani ele completa. Vai acabar. Não vai, não. Ele vai deixar mais uma bola na área. Tiramos. Apita, juizão. Fim de jogo. Eliminamos o Racine. E agora sim vamos para a decisão diante do Cruzeirão Cabuloso. Rapaziada, no momento que eu gravo ainda não foi definido a final, né? O local da final da Sul-Americana. Então eu botei aleatório aqui. Tá sendo no estádio chileno. Dá uma ligada que lindo essa taça da Sul-Americana ultra realista. Está, obviamente, no melhor pet do mercado. É o Goggles Pet. Link na descrição. Bora para cima do Cruzeiro. Eu não vou puxar saco, irmão. Eu não vou meter essa. Eu sei que eu estou fazendo uma série aí com o Cruzeirão Cabuloso. A gente sabe que o time deles é muito bom. Mas estamos controlando o Corinthians. E vamos tentar ganhar de qualquer jeito. Tem bola lá para o Fernando Henrique. Já voltando para o Marlon Xavier. Carrillo. Ah, foi nada, velho. Se jogou ali na cara dura. O Cruzeiro vem com o Gabriel Verón. Deu uma protegida. Voltou ela para o Marlon. O Memphis chegou. Agora sim, realmente, foi falta. Matheus Pereira manda na área. E o Ramiro tentava escorar. Voltou ainda para o Peralta. Os caras estão mandando na bagunça, hein? Vamos tentar segurar essa com o Yuri. Giramos bem demais. José Martínez. No pé de ferro. Perdeu o ganho. Ou na segunda. Não desistiu da jogada. E olha o Carrillo metendo um bolão para o Garro. O problema do Garro é o quê? É falta de velocidade, né? Fica fácil para a defesa cruzerense. Carrillo bota ela no chão. Chama o Memphis. Ah, está impedido, velho. A gente tem que ficar mais perto. Pelo alto. Ganhamos. Voltou. Para o Peralta. Dele para o Ramiro. Adianta ela no Matheus Pereira. Fica ligado, time. Ranieri recupera. É a Braba. Vamos lá, time. Memphis. Chama o Yuri. Vai, Yuri. Ficou difícil de tocar ali. Abre no Garro. O Rodrigo Garro vem na Braba. É o Camisa 10. Meteu um bolão para o Memphis. Pode tabelar. Carrillo e Yuri. E o Alberto espalma o goleirão do Cabuloso. Começamos bem, hein? Primeira grande jogada da partida. É nossa. Segue 0x0, mas o Corinthians pressiona. Bola para o Garro. Ah, cara. Já perdi time. Já perdi o time ali da jogada. Vai ter contra-ataque do Cruzeiro. Volta um pouquinho a defesa. Fica ligado que o Matheus Pereira é liso demais. Mas recebeu na frente. Eu falei. Eu falei, cara. O Matheus Pereira é craque de bola. Ele joga um absurdo. Difícil demais, cara. Vai o Ramiro para o Matheus. Aí o Caio Jorge. Carrillo. André Ramalho. Boa. Sobra no José Martínez. Adianta aí para o Memphis. Chama o Yuri. Yuri faz o giro. Abre a jogada quadrada. Não estou conseguindo jogar, velho. Não está. Não está dando. Olha essa bola lançada. Hugo Souza na orelha do André Ramalho. Eita, mano. Está difícil. O Cruzeiro vai amassando ali na pressão. E vem o Matheus Pereira aí para a cobrança. Vai mandar na bagunça. Vai mandar. Mandou. E tiramos. Volta no William. Pode bater. Rolou para o Fernando Henrique. A gente protege. Chega Corinthians. Vamos tomar Martínez. Vamos, Martínez. Na braba. Na boa. Vem o Corinthians para o contra-ataque. O Memphis está pedindo lançamento para ele. Está de sacanagem. Cai o Jorge. Matheus Pereira. Bola para o Fernando Henrique. Vá. Tive que fazer, velho. Tive que cometer o pênalti. O maluco ia fazer lá na cara do gol. Pelo menos a gente não foi expulso. Olha só. O Fernando Henrique estava preparado para dar o chute. Vem, Matheus Pereira. Eu sou mais Hugo Souza. Bora, Hugo Neneca. Bora pegar. Vem, Matheus Pereira. Hugo Souza. Defende o pênalti. Para deixar o Corinthians ainda vivo na final da Sul-Americana. Pegou, hein? E aí, Matheus Pereira. Manda na bagunça. Vamos afastar. Ficamos muito no lucro até agora. Mas o Corinthians ainda deixa o Cruzeiro pressionar. E vamos recuperar agora, mano. Vai mais um ataque. Não dá. Mas pelo menos a gente não tomou o segundo. E eu vou mudar o time para a gente vir mais ofensivo para o segundo tempo. Seguinte, Manos. Tem vários jogadores seta para baixo. Por isso está acabando com o nosso time. Eu vou tirar o Carridio. Cara, o Carridio joga na ponta. Mas eu vou mandar o Romero por ali. Eu vou deixar o Yuri mais pelo lado. O Memphis por aqui. E vamos colocar... Eu vou deixar só o Garro armando. E a gente deixa o Romero para cá, ó. Jogando de ponta direita. Deixa o Garro centralizado. Vamos ver se vai dar certo. Vou tirar o Ranieri. Botar um cara que tem uma qualidade mais ofensiva ali. O Alex Santana. Jogando de meia de ligação. Segundo tempo, hein? Já tem bola rolando. E já tem o Cruzeiro entregando essa bola. O Corinthians só agradece. Yuri Alberto pressionado. Tenta girar. Espera o companheiro Hugo. Boa no Alex Santana. Invadiu. Ai, velho. Podia ter corrido mais, cara. Errou também o Cruzeiro, hein? Estão tentando aprender ali o que a gente mexeu no intervalo. Estão tentando estudar a nossa nova tática. Olha o Romero para o Memphis. Ela passa, volta, explode. Vai, vai, vai. Romero. É gol. Gol do Corinthians. Sanrio Romero. Para empatar a final da Sul-Americana. Tu tá achando o quê? O Corinthians foi pra cima. O zagueiro cortou mal. Ela explode no Yuri. E sobra na perna direita de Romeration. Para empatar a decisão depois do milagre de Hugo Souza. Onde poderia ter acabado tudo, né? Se o Cruzeiro fizesse o gol de pênalti. Agora os dois times aí vão ter que ir, mano. Se estudar ainda mais. Quem é que vai atacar? A gente vai tentar, mano. A gente não vai ficar recuado, não. Já mudamos para três atacantes justamente por isso. E olha o Memphis carregando. Tá meio cansado o Memphis. Ah, é no garro o Memphis. Cara, ele tá abaixo do nível que ele joga hoje, hein? Pelo amor de Deus, a gente tá no azar com isso também. O Memphis tá certa pra baixo. José Martínez. Tapa no garro. Tá marcado aí também. Rolou ela pro Romero. Ajeitou pro Fagner. Pode meter o chuveirinho caprichado pro Memphis. Depay não tá dando. Não tá dando. Ganhou o Fagner. Perdeu na segunda, mas recupera na terceira. E é isso. É a vontade corintiana de vencer esse jogo. Yuri Alberto pro garro. Já gira, toca no Memphis. Pode mandar pro Romero. Esperei o máximo. Ah, tentei esperar ele adiantar. Quando fui tocar, já fui desarmado. Mas recuperamos novamente. É jogão, mano. Cruzeiro marca bem, mas agora conseguimos a tabela. Vai Alex Santana pro Memphis. Na cara do gol. Capricha, cruzamento. Yuri Romero. Ainda bem que ele tava impedido. Porque se ele não tivesse, mano, eu não ia me perdoar dessa chance do Romero. Bola veio direto na cara dele, mas dava pra cabecear. Na moral, velho. Vem bola. Sobrando no pé aí do Cruzeiro. A gente jogou muito melhor até agora o segundo tempo, né? Não deixamos o time Celeste atacar. Parece que eles deram uma desanimada com o nosso gol. E principalmente com o pênalti perdido lá do Matheus Pereira. Aqui seguiu o lance. Fernando Henrique dominou. Rolou. Guardou. Um ataque, mano. Um ataque do Cruzeiro no segundo tempo. Ó o zagueirão. Zé Ivaldo. Vamos lá pra mexer no time, ó. Vou ter que sacar o Memphis, velho. Não tá dando condição de manter ele ali. Eu vou botar o Hector Hernandes. É o que tem pra hoje? Não, vou fazer diferente. O Hector é muito ruim. Vou puxar o Yuri pro meio. Vou botar o Thales lá na esquerda. Cara, eu vou manter o Memphis. Cara, eu vou deixar o Memphis, rapaziada. Eu vou deixar o Memphis. A gente precisa vencer. Vou sacar o meio. Ah, vou meter quatro atacantes ali. Vou fazer melhor. Vou tirar ainda um zagueiro que tá pendurado. Vamos botar o Igor Coronado pra jogar nessa bagaça, hein? Vamos jogar com dois meias atacantes pra tentar punir a... Mano, punir não, né? Mandar a bola pra esses atacantes todos ali. Deixa o Alex Santana e só o André Ramalho na defesa. Vamos pra cima, mano. Agora é tudo ou nada, literalmente. O Memphis tá jogando mais pela qualidade, porque ele tá cansado e tá certa pra baixo. Ele vai porque é um cara que pode ser literalmente decisivo. Vem bola. Vai, vai, Corinthians. E Yuri. Ajeitou pro Memphis. Limpou. Vai bater pro gol. Tô falando. É um cara que pode tentar decidir o jogo. André Ramalho já ganha e já manda pro Yuri. Yuri Alberto vai passando ali. Vai sobrar ela pro Garro. Quem encosta, mano? Deixaram o Garro aqui sozinho. Que isso, véi? Vai, mano. Garro. Lindo lance. Ah, Thales Magno. Acorda pro jogo, véio. Ah, tá de brincadeira agora. Thales Magno ali, mano. Dormiu no ponto. Vai, Hugo Souza. Salvou. Essa bola não vai sair. Vamos, 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 vamos. Tira. Tirou. Nossa, eu dei no pé do atacante do Cruzeiro. Ah, eu tô de sacanagem também. Hugo Souza defende. Caraca, mano. É ansiedade pra recuperar essa posse de bola. Aí vai o Matheus Pereira. Mandou. Thales Magno. Vamos ter mais um ataque, senhoras e senhores. Vamos ter. É a bola do jogo. É tudo ou nada. Aí é fazer ou fazer, independente de quanto ele der de acréscimo. E olha, ele tá sem saída. Todo mundo ali marcado. Vou mandar ela lá no Thales. Vai lá, Thales Magno. Deixa o Garro. Foi antes. Não sobrou pro Thales. Sai. Saiu. Saiu. Bola pro Corinthians. Quatro minutos de acréscimo. Tá pedindo feito louco ali o Garro. Já dominou e já tocou pro Thales. Thales Magno. Aí no Memphis. Ajeita. Igor Coronado. É agora. Corinthians. É agora. Olha o Ramalho pro Romero. Vai fazer. Romero rolou pro meio. Faz. E o Roberto faz. Faz. Ele não faz, cara. Ele não faz, mano. A última bola do jogo. Não, deu. Não é o ano do Corinthians, velho. Nem a gente tentando novamente. Pelo menos eliminamos o Racing. Mas quem ganhou, quem faturou foi o cabuloso. E primeiro link aí na descrição pra vocês adquirirem esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado, completasso, 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces. O patch mais completo e imersivo da história dos games de futebol. E o único que não crasha o seu save nem da Master League nem do Rumo ao Estrelato pra PES 2021. Valeu ali, jogamos com raça. Mas faltou aquele último lance. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Lembrando pra galera aí do Cruzeiro. Tem série de Master League no canal. Em breve vai ter com o Timão também.